A casa é sua. Sexta é o bicho. Pois é, o calendário oficial aí pra vacinação contra a febre aftosa e iniciou em novembro em aqui no nosso estado e a portaria do Daiagro também informa sobre as etapas de vacinação do rebanho eh rebanho bovino e bobalino aqui em Mato Grosso do Sul. Certo Tati? Certíssimo Totoá, a vacinação contra a febre aftosa de todos os bovinos e bobalinos do estado é obrigatória e o calendário foi elaborado para duas regiões sanitárias. O último caso de registro no país foi há não muito tempo assim, viu? Foi no ano de dois mil e seis no Paraná e também no nosso estado na região de fronteira com o Paraguai. Mas Totoá, afinal, por que essa vacina é tão importante? Quem responde a este questionamento? É o nosso convidado de hoje, o presidente do Sindicato Rural de Três Lagos, Kennedy Martins. Bom dia, Kennedy, seja bem-vindo. Bom dia, Tatiana, bom dia, Totó. Bom dia. E eu começo perguntando, portanto, isso, né? Por que que a vacinação contra a aftosa é tão importante? Então, apesar de não fazer muito tempo, né? Dois mil e seis que teve o último caso, eh nós hoje já somos considerados eh um país livre de febre aftosa, um estado livre de febre aftosa, né? Com a vacinação. Certo. E nós temos hoje o PNEFA, que é o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, que busca fazer com que o nosso estado seja livre de febre aftosa sem a vacinação. Uhum. Então, o o cronograma, né? O programa do do governo seria que o calendário seria que a maio do ano que vem a a última a última vacina, né? De febre aftosa. por conta da pandemia, não não sabemos se vai se a gente vai conseguir, mas por isso que é tão importante todos os produtores rurais eh respeitarem esse calendário, né? Agora em novembro precisa eh precisa ser vacinado todo eh o rebanho de zero a vinte e quatro meses e a gente espera que no ano que vem a gente seja considerado um um estado livre de febre aftosa sem a vacina pra cada vez mais a gente conseguir agregar valor no nosso produto. Uhum. Sem a vacina é melhor então seria? Com certeza, né? Principalmente questão de de exportação eh nosso estado sendo livre de febre aftosa sem a vacina significa que nós não temos eh necessidade mais de vacinar contra eh essa essa doença e aí acaba que o nosso produto ele fica com um valor maior pra poder se exportar. Que legal, que jóia isso, né? É essa coisa de de vacinação começou lá em mil novecentos e sessenta, né? Eh passou por uns perrengues bravos, né? O pessoal não aceitava isso antigamente, né? É, tinha é o tinha uma uma restrição assim o produto produtor em fazer, né? Principalmente quem tem um rebanho muito grande, mas. E pelo preço, né? É, na verdade hoje o preço, o valor até diminuiu a dose, né? Antes era era uma dose de cinco, né? Eles hoje são dois e e mas era mais uma questão de manejo mesmo, né? Sim. Mas hoje há muitos há muitos anos já eh foi feito esse calendário e respeitado pelos produtores rurais. Certo. O Kennedy dizia aftosa ela é uma zoonose? Sim, eh mas eh como falei a gente já já não tem mais nenhum foco desde dois mil e seis, né? E então e já somos considerados livres desse dessa zoonose. Uhum. Legal. Legal. E quando quando a um um gado é é infectado com isso, causa uma perda muito grande? Como como é que funciona essa doença? É, ele não ele não se alimenta, né? Ele perde peso, consequentemente o produtor perde produção e ele automaticamente não pode ser comercializado, né? Ah, certo. Essa carne depois não tem proveito? Não, não tem proveito. Não pode ser comercializado. Então, além do impacto na vida desse animal que vai ter essa doença, que vai sofrer, que pode vir até a morte, esse produtor rural também tem um prejuízo econômico. Com certeza, por isso a importância da gente sempre respeitar esse calendário de vacinação. A cobertura aqui no 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 Mato Grosso e aqui em Três Lagos é é ampla? O pessoal adere mesmo? Sim, com certeza. Na verdade, assim, o produtor que não aderiu, ele não consegue comercializar nenhum animal da propriedade dele. Então, ele precisa comprar a vacina, ele precisa colocar dentro do cadastro dele, no Iagro, ele comprou e vacinou. Até o até o início desse ano, o produtor comprava, vacinava e depois de sete dias só que ele poderia comercializar. A partir dessa desse mês, não temos mais essa carência de sete dias, mas enquanto o produtor não vacinar o gato, todo o rebanho dele, ele não pode comercializar nenhum animal. Ah, tá. Esses casos que aconteceram, foram na na divisa aqui entre o Brasil e Paraguai, tem alguma coisa a ver aí nisso? É, com certeza. Parte de divisa, né, é sempre mais complicado a parte de fiscalização, né? Ah, certo. Então, eu acredito que que tenha tenha muita 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 relação, você é a fronteira. Ken, dizia esse produtor que por algum motivo não fez a vacinação, ele pode ser multado pela Iagro? Pode, pode ser multado pela Iagro, além dele não poder comercializar, né? O produtor, ele tem que comprar, vacinar do dia primeiro a do dia trinta de novembro e ele tem que lançar essa vacina no site do Iagro até dia quinze de dezembro, aqui no Planalto. No Pantanal é do dia trinta, é do primeiro de novembro a quinze de dezembro que ele precisa vacinar e até dia trinta e um de dezembro ele lançar no Iagro. Seria como se fosse um rastreamento, né? E se ele perder esse prazo, ele pode fazer depois ou não? Ele pode. Porque vai vai logicamente vai ter sanções aí, né? É, ele pode fazer, mas ele paga uma multa já se ele se ele perder o prazo. Perdeu o prazo. Maravilha. Esclarecido. Esclarecido, legal. E a fiscalização do Iagro, assim, ela é bem exata, né? Porque todo o produtor, ele tem o cadastro da quantidade de animais que ele precisa ali e então ele precisa, o produtor precisa comprar a dose exata, é suficiente pra vacinar todos os animais dele, no caso de novembro de zero a vinte e quatro meses. Legal. Tivemos aqui o Kennedy Martins, presidente do sindicato rural e esclareceu pra gente todas as dúvidas aí sobre febre afetosa. Eu não tenho gado, mas agora eu não sei o que fazer. Se um dia você vir a ter, né? Tô na sua propriedade. É verdade.